A cena mais linda que vocês vão ver hoje. Olha só. Ela mal chegou aqui. Vovô Anésia é o primeiro. Ele tá te esperando. Olha lá, ó. Caiu os dois. Caiu os dois. Melhorou? Melhorou? Pouquinho. Pergunta, pergunta lá se melhorou. Vomitou até. Limpou. Parecia que tinha alguma coisa que precisava limpar. Vomitou. Mas vomitou, vomitou, vomitou. Mãe, vai com um vagarzinho com ela. Então, a gente vai ter que fazer alguns exames. Escuta, você não fechou ali não, né? Ainda não. É, gente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, viu? Você viu o amorzinho? Ele tava esperando ela. Mandou minha mãe ligar, perguntar como é que tá e tudo mais. Saiu de lá igual um foguete. A hora que eu cheguei com o carro pra pegar na mão dela. Ele... Ele gosta muito dela. E ela também dele. E sem dúvida, muita coisa vai se curar nessa relação. E aí? Obrigado.